o pessoal sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui no canal curiosidade do sertão da paraíba só depois de depois de 22 dias eu volto aqui para mostrar como tá o touro aí após a cirurgia que foi o touro aí ficou o negócio ficou feio inflamou tanto ali embaixo no prepúcio dele inflamou tanto que não tem não tem como eu pegar nem com as duas mãos se juntar as duas mãos aí não dava ele ficou muito o negócio ficou feio mas graças a deus tá com uns três dias três quatro dias que estourou aí e saiu bastante secreção porque tinha pegado uma infecção muito grande certeza pegou bactéria também por isso que flambou tanto eu pensei que deixa o joinha pessoal se inscreve no canal se ainda é inscrito eu pra mim comenta aí o que você achou do vídeo e aí o pessoal aqui por baixo aqui por baixo tem um buraco aonde onde estourou onde saiu a secreção mas graças a deus tá se recuperando aí e é como Como o veterinário falou pra mim, ele até me alertou, falou que não era fácil, essa cirurgia não era fácil, e na situação dele estava pior ainda porque o prepúrcio dele estava muito atingido aí pela lesão, estava muito lesionado, ele teve que tirar um pedaço muito grande, e ele falou pra mim, ele falou assim, se fosse eu não faria, mas como a gente já estava aí na luta, vamos dizer assim, o boi já tinha derrubado o boi e tal, e eu falei pra ele, não doutor, já que a gente está na luta aí, vamos em frente, e é como ele falou pessoal, só compensa mesmo se for um animal de uma genética, como vocês estão vendo, pra quem não conhece, isso é um gisleiteiro, é um touro puro, um gisleiteiro puro, pior, então só compensa se for um animal desse, porque eu falo desse, não somente dessa raça, mas se for uma raça, que você veja que tem um alto valor, porque se não for, não compensa, eu já vou gastando aí em torno dos mil e seiscentos reais. Como vocês estão vendo pessoal, é um animal muito, muito, muito manso, é muito manso, eu gostaria muito que ele se recuperasse. Então pessoal, é como eu falei, eu gostaria muito que ele se recuperasse, porque é um animal muito, muito manso, muito dócil pessoal, e a gente até já se apegou demais a ele, eu aqui, eu, minha esposa, meu filho, a gente já se apegou muito a esse animal, a gente não queria que ele saísse daqui de forma nenhuma, porque se ele, se fosse o caso dele não se recuperar, teria que, melhor dizendo, se não voltasse a reproduzir de novo, porque a gente vai ver, a gente vai acompanhar, ver como é que vai ficar aí após, depois de sarar direitinho, a gente vai ver se ele vai conseguir ainda continuar reproduzindo, né, porque se ele não conseguir, aí, é uma pena ter que mandar para o machado, ter que mandar para o abate, então, a gente não quer que isso aconteça, até mesmo, nem só por ele ser um animal, que ser um animal, é, pior, de ser um animal de um grande valor, mas também tem um valor sentimental, que a gente já se apegou a ele aqui, a gente já está esse tempo todo aí cuidando dele, então, por isso que, isso é mais um motivo que eu, que eu torço muito, que eu estou pedindo a Deus aí que ele venha a se recuperar, pessoal, vai dar muita dó você ver um animal desse sendo levado para o abate, é isso aí, pessoal, espera aí que vocês tenham gostado do vídeo, para quem não viu o outro vídeo lá, é só, é só procurar lá, é só procurar aí no canal que vocês vão encontrar, a gente faz aqui a cirurgia dele, não teve como mostrar tudo, porque teve muito sangue, então, não tinha como mostrar tudo, como colocar no canal, porque o canal, porque a plataforma não, não aceita, é isso aí, pessoal, valeu!